Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem até mim. O poder, a inteligência, estratégia, a sedução e a prosperidade são ativadas em mim pela energia dourada da rainha, Cleópatra. Ninguém pode me manipular. Sou autoconfiante e poderosa. Ninguém terá o poder de me deixar para baixo, pois eu sei o que eu quero e eu sei quem eu sou. Eu sento no meu trono e piso no chão com os dois pés, porque eu sou Cleópatra em ação. Eu sou persuasiva, eu sou atrativa, eu vibro na energia do poder e com o meu olhar. Eu sou poderosa, eu sou luxuosa, eu tenho a mente estratégica, eu sou a energia do amor, a energia da sedução, porque eu sou Cleópatra em ação. Eu me torno agora a mulher que eu nasci para ser, forte e autossuficiente, empoderada. Eu sou o que eu sou e eu amo o que eu sou. E por isso eu ativo agora os arquétipos da beleza, da riqueza e eu limpo o meu campo mental. Eu limpo o meu campo espiritual, de toda a energia de medo, rejeição e escassez. Eu sou feliz, isso tudo faz parte do passado, porque eu sou Cleópatra em ação. Aqui e agora, universo, mostre-me quão boa esta vida pode ser, porque eu estou pronta para brilhar e para viver todos os meus sonhos e realizar todos os meus desejos. E quanto mais consciência eu tenho, melhor é o meu poder. Quanto mais eu me amo, mais as pessoas me amam. Quanto mais felicidade eu emano, mais prosperidade eu crio em minha vida. Quanto mais eu me conecto ao todo, mais eu crio a minha vida perfeita. Quanto mais linda eu me sinto, mais linda eu ficarei. Quanto mais eu me conheço, mais influência eu exerço. Quanto mais eu sinto a minha beleza, mais ela se manifesta no mundo. E é assim que eu manifesto, aqui e agora, porque eu sou a Cleópatra em ação. E assim, eu sou poder e sedução. Eu sou força e magnetismo. Eu sou coragem. Eu retenho a atenção de todos. Eu sou um mundo destrutivo. Eu confio a riqueza que quero. Eu sou as oportunidades que preciso. Eu sou crescimento e evolução espiritual. Eu aumento o poder da minha intuição. Eu sou estrategista. Eu tenho o corpo e a mente sã. Eu tenho o poder de atração dos sonhos e das metas. Eu tenho a prosperidade absoluta. Eu sou sensualidade. Eu tenho o corpo e a mente saudável. Eu tenho a mente saudável. Eu tenho saúde e vida plena. Eu sou líder e inspiro outras pessoas. Eu conquisto qualquer pessoa que eu desejar. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, eu conquisto. Eu sou inteligência. 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 Eu É ativado agora o poder, a sedução, a beleza, o carisma, o amor, a força, a autoconfiança, o amor próprio. Não haverá quem possa me manipular. Sou autoconfiante e confio na minha intuição. Não há quem possa me diminuir, me deixar para baixo, pois eu sei quem eu quero, pois eu sei o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Eu sento no meu trono agora, de rainha poderosa. Eu sou feliz. Eu sou persuasiva e atrativa. Todos que me conhecem, todos se admiram com a minha beleza, meu poder e a energia de força que emana de mim. Eu vibro na energia do poder, na energia do luxo, na energia da riqueza, da estratégia e do amor. Eu sou inteligência, eu sou sedução e beleza, graciosidade e força. Porque eu sou Cleópatra em ação. Eu me torno agora a mulher que eu nasci para ser. Eu sou abundante, autossuficiente, empoderada. Eu sou força, eu sou beleza, eu sou poder. Eu sou riqueza. Eu sou força e graça, por isso eu ativo os arquétipos da beleza, da riqueza, da prosperidade, da abundância e do poder pessoal. Eu sou sensuidade e espiritual, de toda a energia contrária, do amor, do poder, da riqueza, da prosperidade, da fartura, da abundância, da sedução, da força e estratégia. Eu tenho a saúde, pois eu sou a energia divina e dourada, da rainha Cleópatra. Eu sou a Cleópatra em ação, aqui e agora. E não existe outra realidade que não o meu poder pessoal. A minha riqueza, o meu sucesso. A minha beleza, o meu carisma, o meu magnetismo, porque eu sou força, eu sou poder, eu sou beleza, eu sou sedução, eu sou riqueza, eu sou prosperidade. Todas as portas se abrem para mim, não existem dificuldades para mim, porque eu sou poder da Cleópatra em ação. Eu nasci para ter sucesso, universo, mostre-me quão boa essa vida pode ser, porque eu estou pronta para brilhar e para viver todos os meus sonhos. Eu sei que quanto mais consciência, eu sei que quanto mais consciência eu tiver, quanto mais consciência eu tenho, maior é o meu poder. Quanto mais eu sou poder, quanto mais eu sou poder, quanto mais eu sou graça, eu sou graça, mais as pessoas me amam, eu sou força, eu sou saúde, quanto mais felicidade eu emano, eu sou riqueza, mais prosperidade eu crio. Quanto mais eu sou, quanto mais eu sou, quanto mais eu crio a minha vida perfeita, quanto mais linda eu me sinto, mais linda eu me considero e mais linda eu fico a cada dia. Quanto mais eu sou, quanto mais eu sou, quanto mais eu sou, quanto mais eu me conheço, mais influência eu exerço, quanto mais eu sinto a minha própria beleza, mais ela se manifesta, e é assim que eu me manifesto, aqui e agora. — Eu sou o máximo. Quanto mais eu sinto a minha força. Quanto mais eu sinto ainda que eu sinto a minha força, que eu me conheço, Sque importante que ele tenha, cada vez que você conquistora. Quanto mais eu sou a minha força, Ю smara – um homem, goodies que eu fighting a nossa terra, eu vou te ajudar. Eu sou sedutora da natureza. Eu encanto com as minhas palavras, com o meu jeito, com os meus gestos e com o meu olhar. Eu tenho o olhar sedutor e envolvente. Eu sou inteligente. Eu tenho facilidade em aprender qualquer coisa. Eu tenho visão estratégica. Eu tenho equilíbrio mental e emocional. Eu sou líder. Eu governo com facilidade. Eu sou poder. Eu nasci para ser rainha. Eu nasci para ser poderosa. Eu sou confiante. Eu tenho autoestima. Eu tenho poder. Eu tenho solução. Eu sou beleza. Eu sou graça. Eu sou grande. Vamos lá.